Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Por aqui vai tudo bem. Quero tratar no vídeo de hoje sobre um assunto muito importante que incomoda muito as mulheres, principalmente as mulheres, que é como tratar das nossas mãos. Tem tantas coisas, né meninas? E as nossas mãos, elas entregam a nossa idade. Às vezes você faz uma maquiagem bonita, você cuida muito bem do seu rosto, mas acaba esquecendo das suas mãos. E hoje eu quero falar sobre muitos hidratantes que vão recuperar a sua mão, mantê-las jovens, bonitas, evitando ressecamento e até mesmo manchinhas. Essas manchinhas que eu tenho aqui, olha, que eu já estou tratando e me incomodam muito. Por que que incomodam? Porque elas são conhecidas como manchas senis. E ninguém gosta de ter alguma coisa no corpo que te remeta a uma idade mais velha. Lembrando que é muito importante sermos gratas a Deus, gratos a Deus, porque chegamos até aqui, porque temos essa oportunidade de ver o sol que é lindo, sentir o ar tocando a nossa pele. Então, gratidão. Mas também não podemos nos conformar. E é por isso que eu quero mostrar pra vocês alguns produtos que vão te ajudar no combate às mãos ressecadas e envelhecidas. Vou começar mostrando pra vocês o creme para as mãos anti-idade da Nivea. Q10, anti-sinais, maciez, pele uniforme, 75 gramas. É para a pele normal a seca. Novo Nivea 3 em 1, anti-idade com Q10, para uma pele macia e uniforme. Sua fórmula de rápida absorção com Q10, com enzima produzida naturalmente pelo nosso organismo, estimula a renovação celular, reduzindo os sinais e prevenindo o envelhecimento precoce. Como eles mandam utilizar? Aplicando 4 vezes por dia na nossa mão. Porque vocês sabem, né, pessoal? Não adianta nada aplicar somente uma vez. Mas eu falo pra vocês, se vocês têm que aplicar uma vez apenas, apliquem durante a noite e vão dormir. Porque aí o produto fica lá. Ele é realmente muito hidratante e faz muito bem pra nossa pele. Quero falar também de um outro super conhecido, que é da Avon Care. Protetor, luvas de silicone, creme para as mãos, camada invisível de proteção, 75 gramas. Pessoal, depois eu vou deixando o preço aí pra vocês. Esse aqui forma uma película protetora nas nossas mãos como outro. E também protege muito a sua mão. Olha aqui a texturinha dele. Está aqui, vou passando, mostrando pra vocês. Mãos hidratadas. Todos os dois têm um cheirinho muito gostoso. Gente, esse aqui eu acho que deve ser campeão de vida na Avon. Muito bom mesmo. Quero mostrar aqui pra vocês quantas vezes eles indicam pra passar. Ah, aplicar sobre as mãos generosamente sempre que necessário. Vou falar agora sobre um outro que já praticamente acabou. Que é da Dove. Dove loção desodorante hidratante para as mãos com óleo de abacate, extrato de calêndula. Ajuda a recuperar a hidratação das mãos após as lavagens. Então, também usar todas as vezes que você for à cozinha, lavar suas louças, mexer com água, o tempo está mais seco. Tem aquelas pessoas que têm esse privilégio de não lavar louças, não irem pra cozinha. Então, mas tem que hidratar as mãos, porque senão elas vão ficar velhinhas antes do tempo. E pessoal, tem que começar com 20, tem que começar com 30, tem que começar com 40, pra quando chegar a idade de estar uma mulher madura, como eu que tenho 60 anos. Às vezes a gente não gosta de falar que tem 60 anos, a gente às vezes prefere a palavra madura. Mas é verdade, eu tenho 60 anos e estou me cuidando, cuidando das minhas mãos e quero passar essas dicas pra vocês. E agora comprei da Avon Renew, uniformizador de tom e textura, creme para as mãos, com FPS 15, com ácido salicílico, que é para tirar as manchinhas e evitar o envelhecimento precoce, uniformizar o tom da nossa pele. Ah, é aqui ó, já está acabando, que eu tenho utilizado toda noite, tá pessoal? Esse aqui, ele é bem denso mesmo, ele deixa a sua mão super, super hidratada. Estou aqui, olha, no tratamento contra essas manchinhas, lutando contra elas. Já retirei dessas mãos aqui, ó, com jato de plasma, saiu muito, tá pessoal? Eu tirei daqui umas 60 manchinhas e resolvi testar aqui pra ver se vai uniformizar o tom da minha pele e minimizar. Mas eu sei que é muito difícil, provavelmente eu vá fazer outro jato de plasma aqui e vou mostrar pra vocês como ficou. Então, olha, quatro protetores exclusivo para pele. Esse aqui com a pegadinha de deixar a textura da sua pele uniforme, mais uniforme. Tenho utilizado até nos meus braços, mas como eu já falei pra vocês, deu até umas pequenas espinhazinhas no meu braço. Então, quem não quiser ter esse problemazinho, passe somente nas mãos. Acredito que quem tem pele seca vai gostar muito, muito, muito mais. E pessoal, quando as minhas mãos estão super ressecadas, super desidratadas, eu passo uma misturinha maravilhosa, super conhecida de vocês, de muito, muito, muito tempo. Eu uso Bepantol, mas o olho de rosa mosqueta. Gente, maravilhosa essa misturinha pra passar nas mãos. Então, quem quiser aí ter mãos hidratadas nesse inverno, mãos restauradas, recuperadas, também combate as manchinhas. E é por isso que eu tenho utilizado aqui todas as noites. E sabe de uma coisa, meninas? Eu já percebi que melhorou e melhorou em muito as minhas mãos. Eu estou tratando delas como a gente trata do nosso rosto. Super importante falar, porque o Bepantol previne o ressecamento externo, restaura, protege e nutre a pele. Uso diário, hidratante, multireparador. Gente, R$ 35,00 apenas. Vocês podem passar em qualquer área ressecada. E o óleo de rosa mosqueta, que tem vitamina C, vitamina A, óleos essenciais, contém lanolina. Minha filhota chegando aí, olha. Oi! Estou aqui me tratando e já passando e ensinando pra ela, porque é de cedo que começa, né, pessoal? As vezes, os produtos parecem que são esquecidos, porque vão surgindo os novos e a gente não comenta mais sobre eles. Mas coisa boa é pra ser lembrada, é pra ser mostrada. E eu espero que vocês possam se cuidar, que vocês possam resgatar esse cuidado com vocês, porque isso é muito importante. Principalmente pra nós, mulheres, que nos dedicamos tanto à família, tanto aos nossos afazeres de casa, pros filhos, com muito amor. A gente se doa muito, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que se amar também, né? Porque Deus nos ama incondicionalmente. É por isso que ele mandou o filho dele, Jesus, pra morrer numa cruz, pra nos salvar, pra nos dar a vida eterna. E o Espírito Santo, pra deixar a paz que excede a todo entendimento. Então, a gente tem que se cuidar, porque a gente é o templo do Espírito Santo de Deus. E Deus quer que a gente se cuide. Ele quer que a gente se cuide da parte externa e da parte interna. E hoje é domingo, pra mim é dia de ir à igreja, de louvar o Senhor. Mas eu também gosto muito de me cuidar. E quero compartilhar e dividir todos esses meus cuidados com vocês. Porque, pessoal, meninas, eu comecei a me cuidar mais de alguns anos pra cá. Eu nunca deixei o protetor solar. Mas a me cuidar, a minha pele, ter esse cuidado diário, foi de dois anos pra cá. E eu quero dividir isso com vocês. Por hoje é só, fiquem com Deus. Agradeço quem ficou aqui comigo no vídeo até agora. Se não deixou o like, eu peço vocês pra deixarem, porque isso é muito importante pra mim, pro meu canal. É assim que o YouTube recomenda os meus vídeos para as outras pessoas. Se vocês deixarem o like, se vocês comentarem, compartilharem com a amiga, é muito importante pra mim. Então, fiquem com Deus, tenham um restante de final de semana abençoadíssimo. E bye, bye!